Um homem que nunca fez questão de aparecer, um milionário influente que fez fortuna auxiliando grandes empresários brasileiros a sonegar impostos. Experiente e discreto, esse foi o perfil do doleiro que teria sido escolhido por uma das famílias mais poderosas do país, suspeita de fazer operações clandestinas. Cláudio Fernando Barbosa de Souza, o Tony, confirmou à justiça que entregou dinheiro vivo aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo. Tudo começou com Dario Messer, um especialista em driblar as autoridades. Com mais de 40 anos de experiência, Messer garantia o serviço. Na lista de mais de 3 mil clientes, estaria um dos mais conhecidos grupos de comunicação do país, a Rede Globo. Dario Messer afirmou à justiça que milhões de dólares passaram pela portaria da emissora. A entrega não chamava a atenção. Chegava em envelopes, em média, 3 vezes por mês. O conteúdo, uma pequena fortuna, que era destinada à família Marinho, dona do Grupo Globo. O envio de dólares à sede da emissora no Rio de Janeiro era feito por funcionários de Dario Messer. Um esquema que, segundo o doleiro, começou há 30 anos. O que Dario Messer contou à justiça no dia 24 de junho deste ano é surpreendente. O doleiro, especializado em operações financeiras clandestinas, prestava o serviço ilegal para dois herdeiros da família Marinho, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto Marinho. Os dois fariam encomendas mensais à Messer. O dinheiro, sempre em espécie, não era entregue nas mãos dos herdeiros do grupo. Um funcionário do doleiro tinha a missão de levar os dólares dos irmãos Marinho a um alto executivo da empresa, José Aleixo. Nascido em Portugal, José Aleixo entrou para a Globo na década de 1960 e sempre atuou na área financeira do Grupo Carioca. Em 1990, mesmo período que Dario Messer afirma ter feito entrega aos irmãos Marinho, José Aleixo se tornou assessor financeiro do fundador da emissora, o empresário e jornalista Roberto Marinho. Mais tarde, trabalhou na vice-presidência da empresa. Dario Messer contou que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 165 mil e 1 milhão 650 mil reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. O doleiro foi além, explicou ainda como os herdeiros de uma das maiores empresas de comunicação do mundo pagavam pelo serviço ilegal. A operação funcionaria da seguinte maneira. Dario Messer entregava dólares em espécie no Rio de Janeiro e os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta num banco dos Estados Unidos. Ou seja, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto depositavam para Messer no exterior o valor entregue em dinheiro vivo no Brasil. Mas por que os empresários do Grupo Globo precisavam dos serviços de um doleiro? Para esse procurador da Fazenda Nacional, essa é uma operação clandestina que revela sinais de pelo menos dois crimes. Evasão de divisas e sonegação fiscal. Evasão de divisas é quando você não declara aquele patrimônio ou aqueles valores que estão sendo encaminhados para o exterior. Tem que ser declarado. Nas contas dos doleiros, há três décadas, Roberto Irineu e João Roberto não pagam impostos pelas transações financeiras. Uma revista americana divulgou que juntos, João Roberto e Roberto Irineu têm uma fortuna avaliada em 28 bilhões de reais. Mas, segundo as revelações dos doleiros, alguns desses milhões passaram longe dos órgãos de controle e deixaram de ser declarados.